Amados filhos e filhas, nós vamos agora para o quarto dia da novena perpétua das Santas Chagas de Nosso Senhor Jesus Cristo, aqui no Santuário de Nossa Senhora de Guadalupe das Santas Chagas, na presença de Jesus Eucarístico. Faço a pergunta, qual a sua intenção neste quarto dia? Diga agora ao Senhor, e convido a partilhar conosco através do 0, operadora 41, 3, 2, 2, 1, 60, 60. Vamos juntos fazer a novena do quarto dia da novena perpétua. Por Suas Santas Chagas, Suas Chagas gloriosas, o Cristo Senhor me proteja e me guarde. Senhor Jesus, foste levado na cruz, para que por Vossa Santa Chagas sejam curadas as de nossas almas, Deus, eu vos louvo e agradeço pelo vosso ato redentor. Carregaste em vosso próprio corpo os meus pecados e de toda a humanidade. Nas Vossas Santas Chagas, coloco as minhas intenções, minhas preocupações, ansiedades e angústias, minhas enfermidades físicas e psíquicas, meus sofrimentos, dores, alegrias e necessidades. Em Vossas Santas Chagas, Senhor, coloco minha família. Envolvei, Senhor, a mim e meus familiares, protegendo-nos do pau. Senhor, ao mostrar Vossas Santas Chagas gloriosas a Tomé e o mandando tocar em Vosso lado aberto, o curaste da incredulidade. Eu vos peço, Senhor, permita-me refugiar em Vossas Santas Chagas e, por mérito desses sinais de Vosso amor, curai a minha falta de fé. Ó Jesus, pelos méritos de Vossa paixão, morte e ressurreição, dai-me a graça de viver os frutos da nossa redenção. Amém. Amado povo de Deus, Deus nos cerca de carinho e proteção. Por isso, há muitos que já estão louvando o Senhor, que ligam e contam o seu testemunho. Vamos ouvir este. Meu nome é Marcos Paulo, eu sou da cidade de Paropeba, Minas Gerais e eu quero falar sobre o meu testemunho que eu orei pela Santa Luzia, pedi que ela me curasse nos meus olhos e descobri o que tinha acontecido nos meus olhos. Aí eu pedi, pedi, aí me revelou que eu não poderia usar sabão, isso tem concheiro. Aí, esses dias eu estava aqui em Curitiba porque o meu oito estava sendo muito santuário, aí o Padre Genato passou, jogou água benta e me orou. Filhos e filhas, a obra evangelizar é preciso, quer atingir todos os lugares, como mandou Nosso Senhor, na pessoa de Jesus Cristo, na devoção das Santas Chagas e na caridade. Então veja este material. Aquele que tem caridade no coração tem sempre alguma coisa para dar. A mensagem de Santo Agostinho é clara. Todos somos capazes de amar e assim doar-se. Lembremos-nos então do quanto é grandiosa essa virtude e de que Deus nos fez plenos e perfeitamente capazes de fazer mais pelos nossos irmãos. Nesse momento de tanta angústia e incerteza. Quando as diferenças e as indiferenças se revelam de forma cruel diante de todos nós, a obra evangelizar exalta a caridade, como um bálsamo para as feridas do corpo e da alma. A caridade nos salva, nos aproxima ainda mais do Criador, porque pelo amor que doamos, experimentamos a verdadeira paz. E eu os convido agora a bênção final, a bênção do lar. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a divina bênção vos acompanhe, que o Espírito Santo ilumine os vossos pensamentos, que o seu poder age em toda parte, tudo o que se encontra nesta casa, os que nela entram, os que dela saem. Que Jesus, nas suas santas chagas, vos abençoe e vos preserve do mal, para que nenhuma desgraça se aproxime de vós. O Senhor vos abençoe e vos guarde, que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós, que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos filhos, amado povo de Deus, divulgue a devoção das santas chagas, torne-se mensageiro, mensageira das capelinhas e todos os dias nós estamos aqui, sem parar, de novena em novena, graças e bênçãos são derramadas. Eu espero você amanhã para o quinto dia da novena. Amém. 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 Amém.